Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para mais um episódio do nosso Podcast Sempre em Alta. Que nada mais é que uma live, uma entrevista que eu faço com os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, onde eu tenho dois objetivos principais. O primeiro deles é a gente, com esse bate-papo, a gente conseguir inspirar mais pessoas a também conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Porque eu posso ensinar, eu posso fazer vídeos todos os dias, eu posso fazer lives todos os dias, não adianta. Então, quando tem uma pessoa de carne e osso que passou pelo mesmo processo que a gente passou, a gente acaba se inspirando mais. E hoje eu vou conversar com o Adeilton, que vai passar a experiência dele, os resultados que ele está tendo, as dificuldades que ele teve nesse período e com certeza, assim, a gente vai conseguir inspirar muito mais gente, né? E um segundo objetivo é a gente conseguir aprender justamente com a jornada do Adeilton, que a gente vai conhecer e eu também vou conhecer agora, a partir desse nosso bate-papo. Então, Adeilton, quero te agradecer imensamente por ter aceito esse convite, a gente falar sobre algo que é tabu, dinheiro, investimento, mas você aceitou de bom grado ali o meu convite e tenho certeza que a gente vai conseguir inspirar várias pessoas. Como a gente vinha conversando e acabou caindo a conexão, como é que a gente se conheceu? Eu esbarri em ti na internet, como é que foi essa história, assim, como é que tudo começou? É isso aí, Vinícius, é isso aí. Então, você falou aí, a palavra usou para o termo tabu, né? E, então, eu, até para a gente quebrar o tabu, tem um grupo de amigos que a gente se reunia em determinado horário local, uma vez por semana, para justamente falar do assunto dinheiro, né? Para a gente estar se inteirando, né? A gente tomava um café ali e era uma hora, 50 minutos, uma hora falando de dinheiro, né? Tirando aí toda essa parte de tabu mesmo e conversando ali. E numa dessas conversas, alguém me falou, acho que é o Bruno, né? Eu não sei se ele chegou a fazer o treinamento, etc. Isso eu não sei dizer com certeza, mas foi ele que falou, né? Dos vídeos, do conteúdo, do conteúdo de YouTube, etc. E ali, na hora, né? Eu peguei, entrei, comecei a seguir ali. E ali, eu acho que foi o primeiro contato que eu tive, né? Eu comecei a entrar e ver o conteúdo. Eu lembro que nessa reuniãozinha que a gente estava, especificamente nesse dia, a gente estava usando alguma coisa para mapear o pessoal que produz conteúdo financeiro na internet. Estava com uma dificuldade ali, muita gente, muito conteúdo. Então, cada um explicava o que seguia, qual método, quem que se inspirava. E foi o Bruno que me falou aí de você. Eu creio que foi ali o primeiro contato que eu tive aí com a sua pessoa. Bah, que legal. Isso foi quando, mais ou menos? Você lembra? Isso daí foi comecinho, deixa eu ver. Virada de 19 para 20. 19 para 20. Acho que em novembro, mais ou menos. Que legal. Como é que é o sobrenome do Bruno? Não sei se você pode falar, mas só para ver se eu lembro. Ele é Vidote. Bruno Vidote. Vidote. Bruno Vidote. Espero que eu não lembre certo, senão ele vai ficar de cara comigo. Mas o pior é que eu não lembro, depois eu vou olhar. Mas, poxa, que legal. Dá uma olhada depois. Show. O pior é que eu vou olhar, sim. E aí, nessa época, você já investia? Você não investia ainda? Você estava estudando? Como é que era a tua ligação com investimentos nessa época? Não, não. Eu já investia em meados de 2008. Eu já fazia alguma coisa em relação ao investimento. Então, de 8 a mais ou menos 12. Mas era aqueles investimentos baseados em dogmas. Ali no dogmatizado, ali do gerente de banco, CDB, esse tipo de coisa. Então, de 8 a 12, era mais ou menos, era só mais ou menos isso daí. Mas foi onde eu comecei a ter acesso. Comecei a ter vontade mesmo de estar investindo. Mas era, como eu te falei, mais dogmatizado, assim. De opinião de terceiro, né? Nada feito pelas minhas próprias mãos. E depois de 12 a 15, aí eu já tive mais... Aí eu comecei mais a colocar a mão na massa. Mas ainda assim, era mais renda fixa. Tesouro direto, aquela explosão do tesouro. Então, até 15, eu praticamente não tinha acesso à renda variável, não. Não tinha coragem, não tinha nem vontade, para falar a verdade. E 15 para cá, aonde que eu tive acesso à renda variável, aos papéis. E de lá para cá, estudando. Não é a minha profissão, obviamente. Então, estudando assim, superficial. E mexendo um pouquinho, né? Essa é mais ou menos a minha experiência. Até aqui, né? Naquela época, até 2015, né? Eu estava lembrando, a renda fixa ainda rendia bem, né? O Brasil ainda tinha as taxas de juros lá em cima. Então, a gente nem tinha essa necessidade de buscar. Hoje, a gente vê uma necessidade. Não é nem questão de opinião. Será que eu invisto na bolsa? A gente tem uma necessidade para conseguir render o dinheiro a uma velocidade maior, né? Exatamente. E aí, de 2015 a 2019, até o fim de 2019, você não me conhecia ainda. Como é que você investia na bolsa nesse intervalo de tempo, assim, entre 2015 e final de 2019? Então, eu fiz alguns cursos, né? Não foram poucos. Eu fiz aí uns oito, mais ou menos, nesse período. E aí, eu ia implementando métodos e tentando pegar o melhor de cada um. Essa que é a verdade. Ia tentando pegar o melhor de cada um e ia ali investindo, ia aprendendo. Às vezes, perdia em algum lado, ganhava de outro. Entendendo toda a complexidade, né? Que, naquele momento, eu achava mais complexo, né? Mas, enfim, pegando a metodologia de um e de outro, pra mim, sobreviver na bolsa. Essa que é a verdade, né? E conseguiu sobreviver. Como é que eram os resultados? Algumas quedas. Conseguia ter resultado normal, assim, era bom? Algumas quedas, pra mim. Olha, eu até tinha... Sim, algumas quedas. Tinha, sim, tinha bons resultados. Mas, eu tinha ali o que mais me pegava, era que, mesmo nos bons resultados, eu sentia que não tinha uma metodologia correta, né? Então, assim, o resultado vinha, mas tinha um que ali de sorte, talvez, né? Então, assim, os resultados, eles eram... poderiam ser melhores. E, nessas quedas, aí, dava um pouquinho de... Como é que eu vou te dizer? Ah, esmorecia um pouquinho, né? Mas, justamente, por uma falta de uma metodologia específica, né? Como eu te falei, o melhor de cada um, só que, às vezes, ela não se encaixa, né? Sim. Então, é isso. Entendi. Deu uma travadinha aqui, agora voltou. Agora voltou. Mas, eu entendi, eu peguei até o final ali que você comentou. Aí, depois disso, foram cinco anos investindo na Bolsa, aí você decidiu entrar no programa, isso foi em abril? Março. Maio de 2020? Não, março de 2020. Março? Março. Março de 2020. E o que que te levou, assim, qual é o problema que tu enfrentava? Era essa falta de um plano? O que que te levou a tomar a decisão, assim, vou entrar no programa? É, a falta de um plano, ela acompanhava desde a entrada na Bolsa, né? Então, fechava o ano e os rendimentos eram razoáveis, até às vezes bons. Só que eu sabia que uma hora não ia dar muito certo, porque, como eu te falei, né? Tá chegando no objetivo, no destino, mas tá chegando ali, não sabe meio como, né? E aí veio o famoso Circuit Breaker, né? Que a gente enfrentou ano passado. Aí, com o Circuit Breaker, aí eu falei, bom, agora é a chave, agora eu preciso, não adianta o melhor de cada um, agora eu tenho que fazer o meu ou pegar uma metodologia. Como eu já vinha os quatro, cinco meses acompanhando os vídeos, o conteúdo, etc., eu falei, bom, vamos estudar aqui, vamos ver o que que tem, né? E nessas reuniões que eu fazia com meus amigos, eu já tinha limpado bastante conteúdo, né? Tinha limpado bastante coisa, né? Porque era muita coisa, era muito excesso de informação, era um excesso de metodologia, um excesso de conteúdo, que no final eu não conseguia limpar ali aquela gordura e fazer a coisa direito, né? Então veio o Circuit Breaker, eu já acompanhava uns quatro, cinco meses o conteúdo, o seu conteúdo, e o Bruno, ele falou, olha, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nesse conteúdo, né? Aí foi onde eu comecei a estudar, aí eu entrei no programa, né? Foi em março do ano passado, aí bem após o Circuit Breaker. Bah, que show, que legal. Na verdade, esse monte de informação, ele mais atrapalha do que ajuda, né? E você comentou agora há pouco que na tua cabeça, investir na Bolsa era complexo. E na minha também era quando eu tava preso também nessa, o que eu chamo de obesidade mental, esse excesso de informação, né? Porque é tanta variável diferente, é tanto indicador diferente pra analisar, é tanta projeção diferente, que se a gente for dar bola pra tudo, a gente pira. Eu pirava, eu ficava sem dormir, eu tava em família e tava sempre assim, olhando, poxa, o que será que vai acontecer? O que será que... Qual é a expectativa, a projeção? E chega uma hora que a gente cansa, né? De ficar buscando, 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 buscando e chega uma hora, poxa, eu quero um caminho claro a seguir. E aí, eu acredito que aí a gente tem muito mais paz, né? Aí eu te pergunto hoje, se tu for traçar um paralelo de antes, antes de março de 2020 e agora, como que tu te sente investindo assim? Hoje tendo um passo a passo, um caminho claro e antes, tu percebe alguma diferença? Ah, sem dúvida, sem dúvida, né? Tem uma diferença muito grande, né? É como a gente tava falando, né? De fato, a gente fica ali preso a esse monte de informação e na hora que você limpa e enxerga, né? Traça ali o norte, o objetivo e você sabe o caminho que você tá seguindo, isso daí te dá tranquilidade, te dá clareza, né? E esses, mesmo já transacionando bastante, né? Venda, compra dentro da bolsa, eu percebia que isso ali não me fazia bem, né? Porque era muita operação, operações desnecessárias e isso daí, como você falou, isso daí faz um acúmulo e cansa a gente, de fato. Cansa, né? E tem ambiência que não é, como você falou, às vezes você tá numa reunião de família, não é talvez a ambiência mais adequada pra você tá pensando em investimento, né? E com certeza, na implementação do método, o que aconteceu? Isso tudo foi clareando, foi limpando e hoje, como você perguntou, hoje não, já é tranquilo. Hoje talvez eu trabalhe ali, talvez um, dois dias no mês e isso porque eu ainda trabalho duas carteiras, a carteira que eu formei em cima do programa e essa carteira antiga que eu tenho desde 15, né? Eu tô dissolvendo ela e trazendo ela pro programa. Então, creio que talvez quando eu dissolver ela inteira, tá implementado toda dentro do método, dentro da Magar, eu creio que talvez um dia por mês eu consiga fazer o trabalho que precisa ser feito e ainda assim com uma certa clareza, com uma certa, digamos assim, com assertividade maior do que talvez trabalhando tanto quanto eu trabalhava antes, né? Não tem a necessidade de trabalhar tanto, tem tanto indicador, etc., vender tantos papéis, enfim, tá exposto em tantos papéis também, né? Não tem essa necessidade. É que muitas vezes a gente compensa a falta de clareza com o excesso de informação e com o excesso de atitude, né? Porque, querendo ou não, a gente fica sempre... Eu lembro de uma época, eu não sei se você chegou a fazer isso, mas eu lembro de uma época que eu olhava todas as noites, antes de eu dormir, eu sou um cara que eu gosto de dormir cedo, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo, assim, desde bebê eu acordo seis horas da manhã. Meus pais me... Meu irmão me chama de louco. Muito louco, vai dormir, na época que eu era criança, né? E eu dormia mais tarde pra eu olhar como que o mercado abria as bolsas, abria em Singapura, nos países asiáticos, né? E eu, cara, hoje eu vejo isso, meu Deus, como que eu fazia isso? Eu abria a mão daquilo que eu mais gostava de fazer, que era dormir cedo, só porque eu tinha essa tensão, esse nervosismo constante, né? E eu quase ferrei o meu casamento justamente por causa de investimentos. Teve uma vez que eu tirei férias, eu tava no exército ainda, eu tirei... Logo que surgiu a possibilidade no exército de tirar férias fracionadas. Antes era só 30 dias, aí surgiu a possibilidade de duas de 15 ou três de 10, se não me engano. E aí eu tirei duas de 15. Aí eu fiquei 15 dias só fazendo planilha de projeção, de cálculo, e eu não fiquei um segundo, assim, que na época era minha... eu acho que já era a noiva. E ela tava a pé da vida, assim, ó. Eu quase destruí o meu casamento, que ainda nem era um casamento, sabe? E tanta coisa que a gente perde... Tem um outro aluno que numa mentoria comigo, ele disse assim, cara, eu... Chegou um momento que eu não conseguia brincar com a minha filha, porque eu tava sempre pensando. Ela me chamava pai, pai, e ela tava conversando comigo e eu não sabia o que ela tinha falado. Porque a gente entra nesse negócio, né? Por causa do medo de... o medo vem justamente por a gente não ter um caminho claro, né? E, nossa, quando a gente tem um caminho claro a seguir, quando a gente diminui as variáveis, ao invés de aumentar, a gente tem só o ponto importante, faz aquilo e deu pra bola, né? E aí o dinheiro começa a trabalhar por nós. Eu acho que no início a gente mais trabalha pelo dinheiro. E depois que a gente tem um caminho, aí a gente consegue pegar o dinheiro e fazer ele trabalhar pela gente, né? E essa transformação, na minha vida, assim, também, eu acabei revivendo algumas coisas. Cara, não tem preço. Vale mais do que rentabilidade, né? Porque, às vezes, a gente se chicoteia, às vezes, a gente se maltrata todo santo dia, toda semana e dá aquela desculpa pra gente mesmo. Ah, é pro meu futuro. Ah, é pro nosso futuro. Quando, na verdade, o processo, ele tem que ser mais simples. Senão, tá errado. Não há investimentos. Aí, se torna um outro trabalho, né? E, Adeilton, que resultados aí você tá conquistando com a ajuda do programa, do passo a passo aí no último ano que fechou agora, né? Um ano e pouquinho de aplicação do método. Exato. Bom, quando eu fechei o treinamento, o que eu fiz? Foi bem rápido ali, acho que coisa de 10, 12 dias eu concluí. Como eu já tinha, talvez, uma expertise e também é bem didático, né? É bem tranquilo de você fazer toda a trajetória. Aí, o que eu tive? Eu tive só a tranquilidade, né? De já não fazer amagar de uma única vez, como eu já tinha esses investimentos numa outra carteira. Então, eu estudei de começar a amagar do zero, usando recursos dessa carteira, né? Então, o que eu fiz? Eu fui entrando, fazendo o checklist apropriado da carteira antiga. Então, eu já fui limpando e fui começando a amagar. Uma outra coisa que também me ajudou bastante, o que acontece? Deu o norte da diversificação. Então, como eu te falei, a gente acaba entrando em muitos papéis, né? Fixando a ideia da diversificação, que é muito válida, que é necessária, inclusive. Só que, tipo assim, tinha, sei lá, talvez 20% em renda fixa, 80%, aliás, 70% em ações, 5% em fundos imobiliários. Então, assim, não tinha uma clareza, não tinha um método certo. Então, assim, estudando o que cada papel tem a função dentro da nossa carteira, também deu uma ajuda bem significativa, né? Pra você entrar com o percentual correto. Daí foi um fator determinante, assim, pra formar a amagar, né? Enfim, vi ali o treinamento, foi rápido, comecei a montar a amagar. E, por mim mesmo, eu falei, eu só vou fazer o rebalanceamento depois de um ano, né? Então, meu primeiro rebalanceamento foi agora, em abril, né? Os aportes eu fazia mensalmente. Bacana, porque toda vez, apesar de ter visto rápido o treinamento, toda vez que eu ia fazer um aporte, eu voltava lá no método, né? Voltava no material, voltava nos vídeos, enfim. E ali, na hora do aporte, eu acabava estudando de novo, né? Estudando, olhando, verificando e entrando no, aportando no papel certo, no momento certo. Então, assim, agora, como eu te falei, fez um ano, eu cheguei a estar com uma rentabilidade acima de 50% em determinado momento. E hoje eu estou em torno de uns 40, 41% de rentabilidade. Enquanto que essa carteira mais antiga, ela está numa rentabilidade na casa de 28%, pra você ter ideia. Que legal. E só exposta, basicamente, em ações, né? Então, é legal, mas você vê, né? É uma carteira bem mais antiga, dá bem mais trabalho, e a rentabilidade não é tão significativa como uma carteira de um ano apenas, né? E a... E da Magar, quanto que você tem mais ou menos em renda fixa? Você tem também renda fixa dentro da Magar? Tenho renda... Tenho, tenho sim. Mais ou menos quanto por cento? Eu tenho 40% em renda fixa. Cara, olha que louco, né? Olha que louco. 40%. E a outra é só ações. Só ações. Só ações. Isso é muito louco, né? A gente acha que... Tem um grande mito no mercado financeiro, que eu vejo muito pouca gente falar disso, e eu gosto de falar bastante, porque é algo que a gente precisa quebrar. Muita gente tem medo de investir na Bolsa, por causa daquela máxima, aquela frase que diz assim, quanto mais risco eu tenho, mais rentabilidade eu tenho. E as pessoas ficam pensando assim, bom, para eu ter mais rentabilidade, eu tenho que ter mais risco, mas eu sou conservador, eu não sou tão arrojado. Então, para mim, o que resta é ficar, é aceitar a migalha, é eu aceitar o resto. E aí eu fico na poupança, na renda fixa. Quando, na verdade, olha só o teu caso. Você tem uma carteira, que foi montada antes, só com ações. Ou seja, um maior risco. E rendeu 28%. Essa outra carteira está rendendo 40%, já rendeu 50%, mas é normal a oscilação. Dizer que 40% está ruim em um ano é sacanagem. Subiu 50%, aí tem a oscilação normal no curto prazo. E, poxa, ela está rendendo 40% mais que a outra, tendo, inclusive, só 60% na Bolsa. O resto está num grande porto seguro, que são os investimentos da renda fixa. Então, o teu próprio resultado mostra que mais risco não significa mais rentabilidade. Eu preciso ter uma lógica, a metodologia que faça ter resultado. E eu gosto de deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, é o Vinícius, é o Adeilton, que eles têm experiência, eles sabem investir mais tempo. Quando, na verdade, é a nossa disciplina, é a nossa lealdade à metodologia. Não é a gente que é o bam, bam, bam. Claro que a gente selecionando bem, usando a ferramenta bem, a gente vai conseguir ter um bom resultado. Adianta pegar o Vinícius um prego, pegar uma pantufa e tentar pregar na parede? Não, ele tem que saber usar a ferramenta. Mas se eu não tivesse a ferramenta, se eu quisesse botar o prego com a mão na parede, não ia dar muito certo. E a gente acha que, poxa, eu preciso ter mais risco, eu preciso ter uma super expertise, quando, na verdade, quem nos dá o resultado é a metodologia, se a gente aplica bem ela. E já quero te dar os parabéns, porque, poxa, é um resultado incrível em 12 meses, 40% de rentabilidade é um resultado super incrível. Parabéns. E de lá para cá, Daylton, em todo esse caminho, a gente teve alguns momentos que as ações subiram, outros que as ações caíram, principalmente ali de junho, julho até setembro, outubro, as ações caíram. Você conseguiu ver na tua carteira ali que as antiações sempre tinham esse contraponto, se valorizavam, faziam esse trabalho mesmo de seguro? Foi perceptível que você estava sempre em alta nesse período todo? Sem dúvida, né? Como eu te falei, logo na montagem da Magá, quando eu incluí os papéis baseados em ações, logo na sequência eu já entrei com os seguros, né? Então, quer dizer, a metodologia já funcionando aí, né? Na hora que teve essas baixas, sem dúvida, eu já enxerguei ali as antiações fazendo ali um contrabalanço. Ah, que legal. E outra, eu costumo falar ainda nesse grupo que a gente conversa, o que eu falo? Além da rentabilidade, que é óbvio que a gente está em busca da rentabilidade, não tenho nem dúvida. Mas o trabalho que eu tinha com essa carteira antiga, em relação a essa carteira nova de apenas um ano, né? Isso daí vai até além da própria rentabilidade, enfim. A gente está procurando a rentabilidade, mas é como você falou, é deitar, dormir. Eu já enxerguei logo nessas pequenas oscilações, né? Volatilidade que seja. Eu já vi ali os antiações trabalhando e fazendo um trabalho. Obviamente que ela não restitui tudo. Mas sem dúvida... É, no curto prazo nem dá tempo. De todo o processo acontecer. Exatamente. O investidor estrangeiro tirar o dinheiro daqui, é mais com o passar dos meios que a gente tem essa ação mais explosiva, né? Exatamente. Mas você vê, a carteira que eu não tinha antiação, eu não enxergava que era necessário, que eu só enxergava ter mais papéis, né? Ter mais papéis para mim estar menos vulnerável, e não é verdade. É um vulnerável, bastante vulnerável às pernas, porque não tinha esse contrabalanço. Então, sim, foi rapidinho ali nessas oscilações aí, mesmo que pequenas ou num curto prazo, já deu para ver. Só abrir ali o aplicativo, dar uma olhada que está explícito ali, que é necessário, né? E que acontece mesmo, né? E isso que é o que nos dá paz, né? Você tem noção, assim, de quanto tempo você dedica hoje, comparando, assim, tipo, antes você dedicava tantas vezes mais tempo do que agora? Você tem mais ou menos uma noção disso? Como eu te falei, como eu não tinha um método, então, assim, entrava dia sim, dia não, a semana que entrava todo dia, para estar estudando, para estar analisando os papéis, né? Hoje não, hoje eu faço uma vez por semana, vai mais ou menos 40 minutos, para mim, realmente, só olhar. E quando eu vou tomar ações, no caso de aporte mesmo, aí vai uma horinha, mais ou menos. Então, eu dedico ali 30 minutos por semana, mais uma hora no mês, que é a hora do aporte, né? Do aporte. Então, é, exato. E nesses 30 minutos por semana, é mais olhar como é que está acontecendo, assim mesmo, como é que está a oscilação? Sim, sim, é para preencher. Então, isso eu estou colocando ainda, para preencher os meus gastos pessoais, né? Ah, junto com a organização financeira. Exato, não, não. Todos, na hora de me organizar, eu termino ali a minha organização semanal, né? Que não deixa de ser método também, né? Sim. Dentro do programa. E ali, depois, eu dou uma olhadinha no aplicativo, vejo como é que está. E talvez ali eu começo a pensar ali como que vai ser o meu aporte mensal, né? Mas eu ainda não tomo nenhum tipo de atitude, nem gasto mais tempo do que deveria, não. Deixo para aquela humorinha dedicada, realmente, né? A magar. A magar. Ah, que show. Exato. Isso é muito importante, né? Eu considero, aqui em casa, a gente sempre faz na sexta-feira, esse acerto de conta semanal, assim. Eu acho que até comento no programa que a gente faz na sexta, faz anos que eu faço na sexta-feira. E isso nos dá clareza de onde a gente está gastando e muitas vezes a gente consegue até aportar mais dinheiro, né? E quando eu aporto mais, eu consigo acelerar a minha construção do patrimônio gigantesco, de forma gigantesca. Imagina, se eu invisto um valor e eu consigo investir um dobro, é a mesma coisa que eu ter 100% de rentabilidade. Então, se eu tenho o domínio do meu dinheiro, eu não consigo, não. Eu não preciso nem ter uma outra rentabilidade para conseguir acelerar a minha jornada, né? Então, eu tendo o controle e eu investindo de forma eficiente, melhor ainda. E, poxa, antes você olhava um dia sim, dia não. Agora, o aporte em si, o investimento, uma vez no mês, né? A diferença que isso é. É isso. Desculpa, eu vou te falar. Imagina, às vezes eu olhava duas vezes num dia. Às vezes eu olhava na abertura, no fechamento, vendia, comprava ali naquele tempo, era quase um day trader, quase, né? Porque ele já comprava hoje, amanhã já estava vendendo, né? Então, era... Olha, era bem cansativo mesmo, viu? E o pior é o cansaço mental, eu acho, né? Aquilo que nos faz olhar, né? A insegurança que a gente tem por não saber exatamente o que está fazendo. Porque é isso que faz a gente olhar, né? Eu olhava justamente por conta disso. E você consegue hoje olhar uma vez por mês, mexer uma vez por mês, uma vez por semana fazer o controle financeiro e tal, justamente por causa do teu resultado. E eu gosto de perguntar se você realmente conseguiu ver nos seus investimentos, mesmo que no curto prazo as antiações atuando ali, porque eu acho que quando a gente vê com o nosso dinheiro agindo, é diferente. Ah, o Vinícius mostrou lá 5, 10, 15, 20 pessoas que dá certo, mas será que comigo vai funcionar? E aí, quando funciona com a gente, a gente consegue ter essa paz, essa tranquilidade. Justamente, né? Sem dúvida que na hora que você vê acontecendo, mesmo que a curto prazo, né? Como a gente já falou, não tem um prazo sem suficiente para... É o que dá tranquilidade, é que a gente põe a cabeça do travesseiro e descansa, né? Você sabe que, enfim, alguma coisa que vai acontecer, a volatilidade que vai acontecer ali, você tem uma segurança maior. Além da clareza, né? Do que eu acabei de falar, o seu checklist está mais apropriado. Sem dúvida, acho que o conjunto, viu, Vinícius? Acho que cada um tem uma... Cada parte do processo, né? Baseado no método, tem o seu... Faz o crivo ali para no final dar certo. Vai te melhorando, né? O próprio checklist, você vai se aperfeiçoando e vai tomando atitudes corretas. Como está exposto, já como eu te falei, 40% em renda fixa, 25% em ações. Então, até essa clareza vai te dando... Enfim, vai ficando mais sóbrio para fazer as coisas e mais tranquilo. Você vai ficando... Enfim, quando você vai ficar mais tranquilo, vai fazendo os acertos melhores, né? Vai acertando mais. É, faz sentido. Até porque, às vezes, se a gente está nervoso e não sabe se está fazendo a coisa certa, a gente tem um viés mental que é o viés da confirmação, né? Que até o cara que escreveu esse livro aqui, o Daniel Kahneman, que fala sobre o viés da confirmação. Que, muitas vezes, eu me peguei fazendo várias vezes isso. Quando eu não tinha uma metodologia clara para selecionar ações, muitas vezes eu via uma dica, via uma recomendação, via muita gente falando, aí eu ia lá olhar e quando eu ia olhar, eu podia até ver coisa ruim, mas aí eu... Ah, não, mas isso aqui está bom. Isso aqui está bom. Ah, vou investir. Mas não era por causa da minha análise. Era porque eu tinha visto o mundo e a gente falando bem, né? E quando tu sabe o que está fazendo... É. E quando tu sabe o que está fazendo, aí você vai acertar mais. Porque é você que está tomando decisão e sabe por que está tomando decisão. Não incorre nessas influências externas, né? E o dinheiro é seu, né? O dinheiro é seu. Acho que ninguém melhor dá para cuidar do teu dinheiro do que você mesmo, né? Você sabe o suor que é para ganhar, a dificuldade que está. Então, você olha ali com os olhos mais apurados, né? E sem dúvida. E outra coisa também, né? Menos é mais. Você acaba aprendendo, né? Tem um monte ali de aditivo, um monte de coisa para você estar olhando, de indicativo, desculpa. E você vê que depois não precisa de tudo isso, né? Você vai ali o terceiro, né? A gente consegue resumir só no que interessa. Só no que importa. E aí não precisa olhar aquele forte de número. Exato. Menos é mais. Te leva mais tempo, te deixa mais nervoso, te consome, né? Então, como eu te falei, cada parte do método, cada pedacinho é o que vai te levar a ter assertividade, né? E a rentabilidade é consequência. É consequência desse processo. Até eu tenho aqui, ó. Aqui em cima. Deixa eu dar uma empinadinha aqui, ó. Foco no processo. Porque se eu foco no processo, o resultado é inevitável. Muitas vezes a gente fica focando só na colheita, né? Eu quero ter a rentabilidade, eu quero... Calma, foca no processo. Aprenda a plantar, aprende a adubar, aprende a passar o fertilizante, aprende a fazer a manutenção, os rebalanceamentos, fazer os aportes. Beleza. O resultado é isso. Se eu quero uma maçã bonita, eu vou focar na macieira, eu não vou focar na maçã, eu não fico pensando na maçã. Eu só foco na maçã. Como que eu faço a macieira crescer saudável? Ela vai dar maçã. Então, se a gente foca no processo, né? Aí talvez está um dos grandes pontos cegos da maioria dos investidores. É focar no resultado e não focar no processo. O resultado só vem se o processo for bem solto, né? Exatamente. Ou, como eu te falei, às vezes o resultado ele até vem, mas do método que eu te falei, você sabe que uma hora vai dar ruim, né? Uma hora não vai vir. E você não vai saber nem onde você errou. Exato. Você não tem nem o aprendizado, né? Ele não é replicável. Aí vira realmente... Não é. Não é. Então, assim, os acertos você não consegue replicar, porque você não sabe onde acertou. E os erros você também não consegue corrigir. Simplesmente, você viu que te pencou a rentabilidade, você fica meio perdidão ali, né? Então, é... É o legítimo vai dando orelhada. É o legítimo, né? Vai batendo todo lado aí e vai chegando. Isso não é bom, isso não é certo, não. Não é legal, não. Não. Naquela parte da tranquilidade, da paz, aí não existe, né? Se eu vou... Se eu não sei replicar, é que muitas vezes a gente acha que é uma grande porrada que vai mudar a minha vida, eu vou sair do mil pro milhão. Não é assim que o negócio funciona. É uma consequência, um acumulado de acertos que vai fazer eu chegar lá. O investimento, ele é muito mais ligado a uma maratona do que a uma corrida de 100 metros, né? Só que a gente é enfeitiçado por anúncios, por esse tipo de coisa que nos ativa a ganância. A gente acha que é uma porrada que tem que dar. Não. Eu tenho que saber fazer isso com o passar do tempo. Aí sim eu chego num processo inevitável, né? Exato. E a Deilton... Pode falar, pode falar. Eu tenho que cortar aí. É. Aí que tá, né? Como tá bem explícito no programa, né? Cada papel tem um fundamento dentro do processo. Isso daí é... Foi bom tocar nessa parte. Foi bom tocar. Eu tinha notado que tinha esquecido de falar. Mas esse foi um ponto que me chamou a atenção, que você comentou agora há pouco aqui. Quando a gente pensa num time de futebol, por exemplo. O time de futebol, ele não é um monte de louco chutando uma bola tentando acertar na rede. Cada jogador, ele tem uma função específica, né? Tem o zagueiro, tem o ala direita, a esquerda, o volante, o meio campo, o atacante. Quando a gente vai olhar um time de vôlei, é a mesma coisa. Tem o líder, tem o bloqueio, tem isso, é aquilo. Não entendo muito de vôlei. Mas se a gente for olhar tudo aquilo que precisa da estratégia, cada coisa tem uma função. E quando a gente pensa que investir na bolsa é só pegar um atacante, digamos assim, que as ações é, digamos, o atacante da Magar, né? Como é que eu boto o atacante pra ser goleiro? Como é que eu boto o atacante pra ser zagueiro? Como é que eu boto o atacante pra ser meio campo? Não. Ele faz gol, mas agora, quem que vai me defender? Quem que vai ser o cara que vai dar aquela assessoria, né? Então, quando eu penso, foi legal tocar nesse ponto. Quando eu penso em investir, eu preciso fazer uma seleção de investimentos. O que é uma seleção? É tipo a seleção brasileira. Eu escalo investimentos, que cada um vai ter uma função, e o conjunto vai me dar um resultado melhor do que individualmente aqueles jogadores ali, né? E isso que faz a gente ter um resultado, né? Como? Inclusive, por momento, né? Inclusive, no momento, porque tem... Às vezes, tem papel que você tá vivendo ali um momento que ele não é atrativo, né? Tem fundos imobiliários, enfim, fundo, ação, cada um faz sentido, talvez, até por um momento, né? Talvez uma pessoa que queira arriscar mais, pode arriscar um pouquinho a mais, pode colocar um pouquinho mais ali nas ações. Pessoa que tá mais tranquila, não precisa se expor tanto. Então, tendo a clareza de qual que é o papel do investimento dentro da tua carteira, também te traz uma clareza e a rentabilidade vem, conforme a gente já conversou, né? É, sabendo bem o fundamento, dominando o fundamento, eu gosto até que a gente comece a destruir o método, né? Porque a melhoria vem com a destruição. Só que eu não posso abandonar o fundamento. Então, se eu sei o fundamento, se eu sei a combinação, se eu sei a função de cada um, se eu sei selecionar, eu posso mudar uma coisa ou outra. Ontem eu tava conversando isso com o Guilherme Ramos, que fez uma live sempre em alta comigo. O método, ele é a estratégia central, é, digamos, a coluna. Aí tem as vértebras, tem ali algumas coisas que eu posso mudar, que estão acopladas, que são auxiliares ali, e que eu posso dar uma mudada numa coisa ou outra, desde que eu não fira a estratégia, né? Isso aqui são as táticas. Então, isso, com o tempo, a gente vai até, muita coisa nova, o texto, pra ver se a gente consegue evoluir, a gente já consegue ter alguns sinais de teste que a gente faz, e aí vai sempre melhorando o método com base nos testes, não é com base em achismo e opinião, né? Mas sempre seguindo essa linha central que é a estratégia, o fundamento em si, né? E Adilton, você teve alguma dúvida, assim, na hora de entrar no programa? Alguma coisa passou pela tua cabeça? Ah, acho que não. Teve alguma coisa passou pela tua cabeça? Como é que foi isso, lá em março? Não, não. Bem tranquilo, porque, como eu te falei, eu já acompanhava uns quatro, cinco meses, né? E eu não entrei antes, porque também a gente tava aí nessa reunião, quebrando o tabu, já tava fazendo uma limpeza ali de conteúdo, né? Então, naquele momento, talvez ali uns dois meses, vendo aí o conteúdo, eu já tinha interesse em entrar, né? Mas, como eu te falei, eu ia limpando outro conteúdo que tinha, e, enfim, na hora que eu tive essa clareza, que eu limpei os outros conhecimentos que eu tinha, né? Que eu acompanhava, aí eu entrei no método, não, tranquilo. Aí eu apenas estudei e assisti, né? Pra mim ter certeza de que era viável, que era aquilo mesmo. E aí, foi um aninho aí, implementando devagarinho, como eu te falei, né? Destruindo a outra carteira, né? Vamos usar esse termo. E vendo acontecendo do lado de cá, né? E agora não, agora mais que nunca, já tem um ano e pouquinho, né? Já, como eu te falei, vou migrar a carteira inteira pra minha magácia. Tá construída ali a magácia completa. Então, naquele momento, não tinha muito não porquê. É, não, porque muito conteúdo que eu assistia, seja no YouTube, seja aqui, fazia já muito sentido, né? Já fazia sentido. Então, não era coisa assim, né? Que não fazia sentido. Nenhum momento eu peguei algo que não faria sentido. Talvez as antiações, pra mim, naquele momento, não que não faria sentido, mas eu não conhecia qual papel ela ia ter dentro da minha carteira, né? Então, isso daí é só eu entrando no método pra mim ter, porque você não ia conseguir esclarecer isso, né? Por mais que você falava ali de antiações, do papel dela, mas, enfim, não tem como, né? Só entrando mesmo no programa pra saber. Então, eu tinha um pouquinho de, talvez, curiosidade pra saber qual papel ela teria dentro da minha carteira. Mas, dúvida, eu não tive, não. Porque, como eu te falei, todo o conteúdo, tudo que eu via fazia sentido já, né? Então, foi tranquilo. Marcos, show. É que dentro do programa tem um passo a passo, né? Eu pego do zero e a gente começa a construir tudo aquilo, né? Mesmo que eu queira, no conteúdo, nas redes sociais, assim, o conteúdo que eu produzo, o conteúdo gratuito, né? É pra pessoas que já investiram, pra quem nunca investiu, pra quem não sabe que é Bolsa de Valores, pra quem já sabe. Então, eu pego vários públicos diferentes porque o meu objetivo é ajudar as pessoas a conseguirem duas coisas. Primeiro, sair só da renda fixa, porque senão a velocidade é muito baixa. E, segundo, é parar de ficar exposto a perder dinheiro porque a Bolsa, as ações podem cair a qualquer momento, né? Então, eu não consigo pegar, como eu pego pela mão, assim, do zero, passo a passo, a gente vai construindo conhecimento como é no programa. Então, com certeza, fica bem mais fácil lá, né? E teve algum conteúdo meu, assim, que te marcou? Teve algum ponto, assim, que te fez tomar a decisão? Vou entrar no programa? Ou foi o consolidado dos conteúdos que você já vinha assistindo? Teve alguma coisa que marcou ou não? Então, como eu te falei, né? Se, mesmo nesses conteúdos desconectados, né? Que você ali não consegue dar uma sequência, se eu tivesse visto algo que não faria sentido, né? Como eu te falei, eu tava limpando o conteúdo. Então, o seu fatalmente ia pra essa limpa também. Sem problema nenhum. Mas, enfim, eu não ia dar um aumento. Acabou ficando. Então, já fazia sentido, né? E acho que não, acho que a somatória, né? A somatória e, principalmente, a questão do estar sempre alta, né? Isso daí é um chamariz que chama, né? Que faz sentido, né? Porque quem não quer estar em alta sempre, mesmo sabendo do ciclo, né? De altas e de baixas, mas você quer estar sempre em alta, né? Então, vindo de um circuit break ali, esse aí foi um fator predominante, assim, né? Pra estar entrando. Fora o conteúdo que vinha, né? Que eu vinha analisando ali diariamente. Eu ia vendo ali nas mídias sociais. Ah, que show. Pra galera que não sabe o que é circuit breaker, gente, lá em 2020, ali em março, teve vários momentos, sei se eu não me engano, momentos de quedas de mais de 10% nas ações em um só dia. E aí o nome desse processo é circuit breaker, né? A gente é... Tem bastante gente que não sabe, né? Eu não sabia. A primeira vez que eu vi esse negócio, meu Deus, que bicho é esse circuit breaker? E aí só porque talvez tenha algumas pessoas que não saibam o que é esse tal de circuit breaker, né? E, Adilton, que dica que você daria pra quem hoje tá decidido? Quero me tornar um investidor sempre em alta? Quero me tornar uma investidora sempre em alta? Fruto da tua experiência, assim, o que fazer, o que não fazer? Não sei. Que dica que você daria pra essas pessoas? Bom, se já tá decidido, já é um caminho muito bom. Já tá no processo. Como você falou, é focar no método, né? Eu, particularmente, se eu pudesse... Aliás, eu falo, né? Aqueles que me procuram algum tipo... Eu não sou tão indicado, né? A estar dando opiniões. Essa não é a questão, né? Eu trato da minha carteira. Mas aqueles que me perguntam, foca no método. Confia no método e foca. Porque eu tive a experiência, como eu te falei, de tentar aplicar diversos métodos, né? E a gente se perde. Principalmente quem não é de mercado, quem não tá ali no mercado diariamente. Porque é simplesmente um pouco de rentabilidade. E talvez no futuro ainda distante, alcançar um rendimento que te dê uma segurança. Então, eu, particularmente, aqueles que eu converso, se eu pudesse dar uma opinião, era justamente isso. Foca no método, não fica misturando. Misturando. Hoje tem muito conteúdo. Do que você procurar, você acha muito conteúdo, né? De fato. Só que... Eu acho que esse excesso, ele não faz muito bem, não. Eu acho que ao invés de impulsionar, ao invés de acelerar, eu tenho comigo que ele faz um efeito contrário. Então, se tá dentro do método, se tá com vontade de fazer, vai, faz. E na hora que tiver dentro, foca no método, né? Como a gente conversou, o resultado, ele vem, ele acontece. Mas se no meio do caminho, desviar, enfim, ficar fazendo coisas diferentes do que tá ali no método, talvez não venha o resultado esperado, né? Então, essa é a minha opinião. Se eu pudesse dar um conselho, né? Digamos assim, é o conselho que eu daria. Entende? Bah, que show. Maravilha. Cara, agora uma pergunta, uma curiosidade minha. Que tanto de troféu é esse aí atrás, do que que é esse troféu aí? Ah, esse troféu é de kart. A gente gosta de correr de automobilismo em geral. É, de kart. De kart, no capacete de moto, faço bastante viagem de moto também, moto aventura, né? Ele mexe voo aí pra pra serrinha aí, que é uma das melhores que tem pra gente andar de moto. E é de kart. De kart aí. Bah, aqui, ó. Eu vou pra serra agora. Deixa eu ver. Acho que daqui a um mês, daqui a uns 20 dias, mais ou menos. Pô, eu fiquei com vergonha com essa mamelinha aqui. Tem só uma aqui. Eu vi aquele monte de troféu ali. Vai pra onde que será? Voltou? Voltou. Ah, eu vou pra Cambará. Pra Cambará. Cambará do Sul? Cambará do Sul. Você já foi lá? Isso. Já fui, já estive lá. Estive agora em março, estive aí no Rio do Rastro, Urubici aí, Santa Catarina. Ah, pertinho ali. Nunca fui pra serra do Rio do Rastro, mas é lindo, né? É, Urubici ali, região é boa. Gostoso também. Ah, você é privilegiado, né? Aí tudo é bom. Curitiba pra baixo aí, tudo é bom. Aqui dá pra viajar bastante. É. Bom, que show, Edilton. Prazerzão ter que conhecer. Prazerzão. Imagina, que isso. Te agradeço aí de coração por a gente poder fazer esse bate-papo. Não tenho dúvidas, assim, que essa conversa vai inspirar muitas pessoas e vai ajudar muita gente a conseguir romper essas travas e ir pra ação pra ter resultados semelhantes aos teus, né? E o mais legal disso tudo é que os teus resultados, a tua paz, a tua tranquilidade, que leva também ao resultado, isso é só o começo, né? Um ano de aplicação do método. Então, tem muito mais coisas pra vir. Talvez aí, se você aceitar, a gente faça mais lives, uma por ano, pra acompanhar os resultados. Mas muito legal ter conhecido e conhecer a tua história. Obrigado. Tô à disposição. Beleza? A gente tá falando aí. Falou? Beleza, combinado então. Qualquer dúvida que tiver também, tô sempre à disposição. Forte abraço. Ah, sempre tô lá. Um abraço. Até. Tchau, tchau.